Bom, atendendo a pedido de inscrito que pediu para que eu fizesse um vídeo mostrando como é ser alta classe nos bancos físicos. E aí eu já fiz de alguns bancos, agora chegou a vez do Santander. Então eu vou dizer como é intermediário e depois como é alta classe, bem alta mesmo. O intermediário é o Van Gogh e alta classe é o Select. Então vamos lá como é que vocês vão ser. Primeiramente o Van Gogh. O Van Gogh é o seguinte, de repente você pode ser um Van Gogh e não sabe. Então o Van Gogh você tem que ter, comprovar renda, você tem que comprovar renda de R$4.000,00 mínimo. Claro, acima de R$4.000,00. De R$4.000,00 a R$10.000,00 você tem que comprovar essa renda para ser um Van Gogh. E aí nesse caso, você vai numa agência do Santander com esses comprovantes na mão, toda a computação, comprovantes de renda e abre uma conta Van Gogh. E aí você vai ser analisado num cartão de crédito também Van Gogh. Então, aí vamos lá pelos valores, tá? Para ter um cartão de crédito Van Gogh, o Visa Infinity ou o Mastercard Black, você vai pagar uma anuidade de R$75,00 mensal. Quer dizer, R$12.000,00 vai ser Infinity ou um Black, ok? E ou nesse caso o seguinte, R$7.000,00 de limite gasto no cartão para você ter uma isenção dessas taxas de anuidade. Para você que quiser pagar um pouquinho menos, já tem o Platinum. Aí o Platinum, tanto o Visa quanto o Mastercard, é R$46,50,00 a taxa mensal, quer dizer, taxa não, né? A anuidade mensal, em 12 vezes de R$46,50,00. Para você não pagar, você tem que gastar acima de R$4.000,00 para você não pagar essa taxa de anuidade dos Platinum, tanto o Visa quanto o Mastercard. Para você abrir a conta, a taxa não tem outra, a taxa de manutenção da conta Van Gogh é R$75,00 mensal, ok? Todo mês você tem que pagar R$75,00 para poder ter, para ser um Van Gogh. Então você faz a conta aí, R$75,00 na conta, mais R$75,00 do seu cartão se for Infinity ou Black, vai ser R$150,00, você tem que disponibilizar todo mês. Agora vamos na alta classe, alta classe que seria o Select, isso aí. Para você ser Select, você vai o seguinte, mesma coisa, só que você tem que comprovar renda de R$10.000,00, voltando lá no classe intermediária que é Van Gogh, você também tem que ter no mínimo R$10.000,00 de investimento, ok? Bom, Select, você tem que ter, provar uma renda de no mínimo R$10.000,00 e ter um investimento de R$30.000,00, e aí você poderá ser aprovado no cartão de crédito também Visa Infinity, Mastercard Black, com uma anuidade de R$75,00 mensal, ok? E ou nos Prat, nos Visa e Black, com também anuidade de R$46,00 e R$50,00. E a taxa da manutenção da conta Select é a partir de R$95,00, R$95,00, então você tem que ter R$10.000,00 de renda, você tem que ter R$10.000,00 de renda, tem que comprovar R$10.000,00 de renda para ser um Select, e aí os cartões de crédito, mesma coisa do Van Gogh, R$75,00 com R$46,50,00. R$75,00 é um Finish ou Black, R$46,50,00 é o Platinum, tanto as duas bandeiras Visa ou Mastercard, ok? E nesse caso R$95,00 com mais R$75,00, você vai ter que ter R$165,00 para poder ser um Select que você vai gastar mensal. Para você não pagar a anuidade dos cartões de crédito, você tem que gastar acima de R$10.000,00 no mês, aí você não paga a taxa de anuidade dos cartões de crédito, tá entendido? Se eu deixei de comentar alguma coisa para você que já sabe, de repente você sabe, e eu deixei de comentar, você por favor deixa no comentário aqui, olha, só esqueceu demais isso aqui, que aí eu, de repente, quem sabe eu faço outro vídeo, ou simplesmente eu te agradeço, muito obrigado pelo seu feedback. E se você ainda não entendeu, você que não entendeu, quer ser um Select ou um Van Gogh, e ainda não entendeu, faz pergunta aqui, que aí eu complemento com a resposta. E aí nesse caso, se você não é inscrito, peço que você se inscreva no canal, não vai custar nada, você aqui é de graça, não vai pagar mensalidade nenhuma, é gratuito. E aí é bom você clicar no sininho, para receber o novo vídeo, o seu like, o seu like, o seu comentário e, lógico, a sua pergunta é, vai ficar link na descrição, tá? Para você te levar para o site do Santander, para poder estar abrindo a conta do Santander. Clicou no link, levou para o site, para abrir a conta do Santander, tá bom? Mas aí, somente o Santander, como pode dizer para você, no varejo, porque o Van Gogh e o Select, somente na expectativa, na expectativa, Van Gogh ou Select, somente nas agências do Santander, falando aí com o gerente, que não consegue abrir pelo aplicativo, tá bom? Tem que ir lá, para poder abrir essas contas. Se você não quer, nesse caso, ah, eu não quero ser Van Gogh e nem quero ser Select, mas eu quero abrir uma conta do Santander, então vai ficar link na descrição, basta você clicar que vai levar você para lá, para você estar abrindo a sua conta, chamado Varejo no Santander, e pedir o seu SX, que também tem link na descrição, pedir o seu cartão SX Visa Mastercard, e também tem outros cartões de crédito, basta você escolher, tá bom? Então, galera, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, e boa sorte!